Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem gente, tudo certo? Como é que o pessoal da Shai tá? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu quero fazer umas previsões bem sérias aí com vocês, porém, tô aqui na cozinha do hotel, tá? Então, vocês vão ter hoje um cenário diferente. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que vocês estão, se está tudo bem mesmo, como é que vocês passaram a tarde. E segundo, gente, tem muita previsão, tá? Mas antes, eu gostaria de dizer, agradecer o pessoal de Brasília. Gente, vocês não têm noção de quanto presente que eu recebi. Vocês não têm noção do carinho dessas pessoas aqui de Brasília comigo. É tipo assim, ó, é surreal. Muito bom. Eu tô me sentindo assim, ó, completamente amada. Eu tô me sentindo em casa. Então, Brasília, eu queria agradecer vocês pelo carinho. E queria dizer, gente, que amanhã tem um encontro aqui em Brasília, Brasília, onde tem 500 vagas, tá? Shai, mas como é que eu faço pra ir nesse encontro? Aqui embaixo no meu feed, tem um poste amarelo que eu coloquei agora e que está fixado para que você possa ir até lá. Pode levar mãe, avó, pode levar quem você quiser, tá? Vai ser muito forte. Eu só peço, caso vocês consigam ir de branco e levar a garrafinha de água de vocês. O evento é totalmente gratuito, certo? Então, eu quero que vocês chamem a Paloma e deixem o nomezinho dos familiares de vocês, para que vocês possam ir até lá. Começa às 18 e vai até quando Deus quiser, até a hora que Ele permitir que a gente fique lá orando pelas pessoas, né? Aplicando reiki. Eu digo reiki, né, gente? Mas é uma limpeza, é uma oração, é algo muito forte. É algo que nem tem um nome. É algo extraordinário que acontece e que Deus acaba fazendo assim, ó. Aconteceu uma coisa que eu não posso falar, que é algo muito pessoal. Quando eu acabei de revelar para a pessoa, quem estava lá, né, pessoal, foi muito assim, ó. Não que eu estou dando risada do ocorrido, mas foi muito, assim, surreal. Porque eu acabei de revelar para a pessoa, cinco minutos depois ela descobriu algo. E ela me chamou, ela disse, xaline de Deus. Sabe? Deu a impressão até que alguém me contou. Mas isso é uma coisa impossível de me contar, porque nem eu sabia que ia acontecer, né? Mas Deus acabou me mostrando ali e aconteceu. Como eu falei para vocês, esse retiro espiritual que eu estou tendo aqui abriu muito a minha visão, tá? Eu estou muito mais clarividente que antes. Não que antes eu não fosse. Mas agora eu olho para a pessoa, eu consigo ver tudo, exatamente tudo. É algo, assim, é uma coisa, assim, realmente sobrenatural. Não tem explicação, né? São coisas que acontecem que eu fico pensando, é... Meu Deus. Eu fico, assim, uma chocada, tá? Então, foi muito... Quem estava lá sabe da situação. E é uma coisa, assim, que não tem como tu dizer... É... Que alguém conta, que alguém sopra. É uma coisa, assim, que é... Bom, eu não sei explicar para vocês. Eu não consigo ter uma explicação concreta de como que eu sou vidente. Não tem. Não tem como explicar. Então, gente, amanhã vai ser a noite do sobrenatural. Foi esse o nome que veio na cabeça nesse encontro. Vai ter milagre, sim. Muito. E eu quero todo mundo lá nesse evento em Brasília. Por quê? Vocês me pediram muito que eu viesse para cá. Tá? Vocês me pediram muito que eu viesse para cá fazer. Eu já passei mais... Olha, gente, desde o dia 24 que eu estou viajando, é quase um mês já, né? Estou nas ruas. Quase um mês já. Já passei em 24 lugares, se eu não me engano. Estado, cidade, cidades pequenas. É... Muito lugar que eu já passei. Tá? Pela minha conta, deu uns 20 e poucos lugares. Então, todos os lugares que eu passei, eu orei e abençoei. E eu não sei se eu já contei para vocês a história do terceiro olho. Eu até... Eu gosto muito de desenhar, escrever. Eu até vou tentar desenhar ele para vocês verem. Eu coloquei na inteligência artificial, né? As bolinhas do destaque para vocês. Mas eu queria eu desenhar para mostrar para vocês. Gente, vocês não têm noção de como a minha mediunidade é aflorada. E eu vou contar essa situação por cima, que eu tenho que compartilhar com vocês. Não vou expor as pessoas. Claro que eu tenho muita ética, né? Vocês sabem disso. Hoje veio, acho que... Chegou perto de 200 fãs me esperando no hotel. Eu até fiquei surpresa, porque não foi programado o encontro. Ficou só deles virem me ver, né? Aí, lá pelas tantas, eu estava orando por uma moça e eu disse assim, Olha, Deus manda te dizer, falei assim com ela, que vai acontecer tal coisa. Tá? Orei. E quando eu orava, eu sentia uma agonia muito forte, uma apunhalada, sabe? Porque, que nem eu disse, foto... Eu preciso somente da foto da pessoa. E ela me mostrou uma foto e eu disse, olha, tu vai levar uma apunhalada, tá? Doída. Tá? Deixei por ali. Cinco minutos depois, ela descobriu a apunhalada. E a situação aconteceu ali. Foi uma coisa, tipo assim, ó, surreal. É como se tu... Isso que aconteceu, gente, acontece só em novela. Não posso contar o que é, como eu disse, por questão de ética. Mas quem estava ali fora, sabe o que que é. Foi uma coisa assim, ó... O que eu posso dizer é que a pessoa que eu estava orando na foto dela, conhecia a pessoa que estava atrás dela. Tipo assim. E eu... Sabe, gente, eu acho que quando Deus, Ele quer mostrar uma coisa, Ele mostra. Então, eu disse, ô Deus, que situação que tu me colocaste, Senhor. Conhecei comigo. Mas, enfim, né, gente, era pra ser. Então, a gente brinca, mas foi uma situação que eu acho que vai doer bastante pra ambas as partes ali. E Deus já tinha falado com ela, né, na fila. Lembrando que todos atendem... Gente, eu já fiz as contas, eu atendi mais de 1.700 pessoas gratuitamente, está. Gratuito. Fora amanhã, não sei se vai completar as vagas, né, porque é tudo muito em cima da hora. Se vai sobrar, se vai faltar gente, mas sem cobrar nada. E vocês sabem que pagar funcionário, pagar hotel, pagar segurança, não é algo tão barato assim, né, gente. Então, tudo do meu bolso. Tudo do meu bolso, né. Com o que eu tô pagando. Com as promoçãozinhas que eu faço. Que, de certa forma, vocês acabam me ajudando a levar luz pra outras pessoas, né. Então, eu quero, gente, que vocês estejam no encontro amanhã. Me diz uma coisa, pessoal, não sei se fica longe pra vocês, tá. Eu ia até pegar uma vanzinha ou um ônibus. Porém, o pessoal disse que consegue ir, tá. Que consegue ir até lá. Então, eu quero todo mundo lá. Chai, onde que é? O poste está aqui, embaixo fixado, tá. Pega a tua vaguinha, já deixa reservado, tá. Que eu quero todo mundo lá. Leva pai, leva mãe, um nome, tá. Uma noite de cura, de bênção. Não é nada cobrado. Tu não precisa nem levar ofertinha, nada disso. Gratuito, tá. Gratuito, gente. Vocês não têm noção do que eu tô fazendo por vocês, tá. Vocês não têm noção. Eu tô, assim, ó. Pegando todas as minhas economias, assim, que eu tenho. E vindo pra cá, gratuitamente, atendendo pessoas. E tem muita gente que me julga estar fazendo promoção. Mas o dinheiro da promoção vai tudo pra viagem. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu paguei 18 mil reais, tá, gente. 18 mil reais. Então, assim, ó. E não reclamo, porque eu sou daquelas que tudo que eu gasto volta pra mim multiplicado. Eu sou muito próspera, né. Então, eu quero vocês lá amanhã, tá. Eu quero vocês lá. Eu quero pessoas que estão com doenças. Pessoas que estão precisando de ajuda, né. Pessoas que querem um recado até de alguém que já faleceu. Porque vocês sabem que eu tenho esse contato espiritual muito forte, tá. Então, aproveita. Já pega a tua vaguinha, tá. Vamos... Essa live vai ser um pouco longa. Caso o José acorde. Eu fiz ele nanar, tá. Eu paro a live, né. E vou lá. Gente, ó. Amanhã é sobrenatural de Deus naquele lugar, tá. Brasília literalmente vai tremer. Tem um propósito pra eu estar aqui. Então, eu creio que serão pessoas escolhidas pela espiritualidade pra estar lá. Só não esqueçam de estar de branco com a garrafinha de água. Combinado? Espero vocês lá amanhã, então. Gente, olha só. Esse número que vocês estão chamando pra ir, ele não atende ligação. É somente o WhatsApp. Combinado? Outra coisa. Vamos fazer... É... Por partes. Primeiro, o que eu queria dizer. Que eu tô muito emotiva hoje. Por algo que eu vi na minha visão. Mas nem vou falar, senão eu já começo a chorar, tá. Eu vou falar por último. Porque as coisas que eu vejo. Como eu já... Não sei se vocês já... Eu já contei pra vocês sobre a história do terceiro olho. Quem não sabe da historinha, eu posso contar de novo. Porque é muito interessante, tá. Outra coisa, gente. Hoje... Aliás, de hoje, às 21. Até amanhã, às 21. Se encerra o primeiro lote da promoção. Então, corre aproveitar. Tá. Corre aproveitar que ainda tem vaga. Por que que eu vou fazer por lote? Porque eu não quero ficar naquela coisa de não dar conta. E eu quero atender vocês com resposta reta e certa. Tá. Então, aqui embaixo estão os dados. Primeira coisa. 20 dias úteis. Porque eu tenho que chegar em Erechim pra começar a atender. Eu atendi umas ontem e hoje. Mas não dá, gente. Porque é muita gente, tá. Então, assim. Hoje... A partir de hoje até amanhã, fecha a promoção. 88 com 88. Tá. Outra coisa, gente. É Telegram. Quando tu manda, vai só um pontinho. Não te assuste porque eu recebi a tua mensagem. Só eu não vou olhar. Eu vou começar a olhar final de semana quando eu vou pra Erechim. Que aí eu vou pegar sábado e domingo e vou debulhar. Como diz, né? No Rio Grande do Sul. Outra coisa. Só pergunta o que tu quer saber. Ai, mas eu quero saber o dia que eu vou morrer. Ok. Eu vou te responder. Depois não adianta dizer, me apavorou, me assustou. Aí passam por todas as viz dentes e dizem, ai, a Chaline me apavorou. Consultei com ela, meu bebê. Não. Tá. Não, gente. Eu já vou contar a historinha do terceiro olho de novo, tá. Então, hoje vai ter montinhos também. Vamos lá. Aproveita a promoção. Porque vocês passam o ano inteiro me pedindo. Chai, tem promoção? Chai, tem promoção? Tã, 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 tã. Então, hoje tem promoção. Agora, antes de eu contar a história do terceiro olho e fazer os montinhos, eu quero fazer uma oração da prosperidade pra quem tá comprando a promoção. Por quê? Porque eu valorizo muito quem gasta o seu dinheiro em um suado. Se vocês acham que não é dinheiro, pra mim, 88 com 88 é dinheiro. E eu super valorizo, super valorizo, tá. Valorizo mesmo. Por quê? Porque eu acho, gente, que todo o dinheiro das pessoas são suados. Todos. Então, nós vamos fazer uma oração pra quê? Pra que Deus possa estar te ajudando, tá. Com sorte em jogos. Eu sempre disse que jogos não é de Deus, literalmente. Só que tem um porém. Deus usa quem ele quer a hora que ele quer pra nos abençoar. Então, eu vou orar pra que tu tenha a tua sorte, que a sorte vem de Deus. Combinado? Nós vamos fazer uma oração. Porque assim, 88 com 88 é o símbolo do infinito. Nós vamos... Você vai comprar e eu vou multiplicar na tua história e na tua vida. E como assim, Shai? Eu quero ser profeta na tua vida hoje. Ai, Shai, mas como assim? Vai lá, pega o teu cartão de crédito, a tua carteira de trabalho, a tua chave e bota em cima da tua mesa. E abre a tua conta. Fez o Pix? Não fez agora, faz depois. Presta atenção na oração. Eu vou orar pela tua vida de um jeito que tu vai dizer. Que tu vai marcar o dia de hoje. Hoje é o quê? 16 de outubro, né? 16, 17? Tu só tem que acreditar em mim. Tá? Desculpa que eu tô de top, tá, gente? Tô orando aqui de top. Mas o problema é o seguinte. Que aconteceu algo conosco que eu não posso falar o que é aqui. Que só o pessoal... Bom, enfim. E eu tive que comprar umas roupinhas novas. Então, eu tenho que comprar a sutilha que tô sem. Pra falar a verdade pra vocês. E acabei colocando esse topzinho que é mais fácil pra amamentar. Então, peço perdão. Mas ele é como se fosse um cropped. Então, não tá mostrando nada. E respeito a vocês também, né? Porque às vezes vocês brincam comigo que eu tô com as tetas pra fora. Mas é que a gente amamenta, gente. A gente vai até ficar muito grande. Não tem como esconder, né? Brincadeiras à parte. Mas vamos fazer a nossa oração, tá? Eu quero que vocês saiam que eu tenho muito respeito por vocês. Respeito pela vida de vocês. Eu queria agradecer pela minha história. Foi vocês que me deram. Foi Deus e vocês. Eu digo, se não fosse vocês... Quem seria a Shalini Grazik? Né? Se não fosse cada um de vocês comprando as promoções. Comprando os e-books. Inclusive, gente, é uma dica que eu dou pra quem quer ser famoso ou pra quem quer ser digital influencer. A primeira coisa é tu ter a humildade e se conectar com o teu seguidor. Porque um seguidor já faz a diferença na tua vida. Quando ele deixa de te seguir, já faz a diferença na tua vida. Tá? Então, agora, nós vamos fazer uma oração muito forte pra prosperidade. Compartilha a sua live. Adquira a tua promoção. E outra, eu não estou fazendo isso pra vender promoção pra ti, tá? Porque você sabe que eu sempre fiz isso. Eu tô fazendo isso porque é o meu único meio de ganhar dinheiro. Ai, tá vendendo a tua profissão? Não. É o meu dom. Deus, ele falou na Bíblia, que ele dá um dom a cada um. Uma moedinha a cada um pra que possa viver do suor do seu trabalho. Né? Então, gente, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu não ia poder fazer de graça reiques em todas as cidades. Alugando sala, decoração. Que é tudo muito caro, gente. Mas eu digo caro no modo de pagar. Mas pra mim tá tudo bem. O importante é que Deus me prospera. E eu posso prosperar a tua vida. Tá bom? Então, eu agradeço muito vocês. Agradeço de coração. Então, nós vamos fazer agora a oração. Fecha os teus olhos agora aqui comigo. E não se esqueça que amanhã aqui em Brasília, neste post que eu deixei fixado, tem um evento sobrenatural que vai mudar a tua história e é gratuito. Combinado? A Pathy, querida, a Pathy Neca que veio, ela é minha super fã. Pathy, te espero no encontro amanhã, viu? Deus abençoe a tua vida. Então, fecha os teus olhos agora. Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, que está no céu, neste momento, Senhor, desça sobre a vida de cada um que está aqui, que gastaram comigo seu dinheirinho suado, meu Pai. Jesus, aqueça os corações, vá abrindo as portas, trazendo a ousadia, prosperidade, trazendo para essas pessoas a cura, a cura espiritual. Eu profetizo na tua vida agora, não um carro. Eu profetizo três carros na tua vida. Eu profetizo na tua vida agora, três, quatro casas. Eu profetizo na tua vida, manifestação de coisas boas. Eu profetizo na tua vida, maravilhas. Eu profetizo na tua vida, realização de sonhos. Que tudo que o diabo armou na tua vida, caia por terra. Que você seja extremamente, abundantemente abençoado, mas não só com bens materiais. Na tua saúde, na tua vida como um todo. Na tua parentela, nos teus projetos, nos teus sonhos. Que quando você gastar esse dinheirinho comigo, que você está me abençoando para que eu possa abençoar outras pessoas. O Senhor venha tocar na tua vida. Na tua história. Fazer milagre. Eu quero que o Senhor, neste momento, realize o maior e profundo desejo do teu coração. Que os celeiros da tua casa transbordem. E que você possa ajudar outras pessoas. Eu profetizo na palma da tua mão hoje a cura de todas as dores da tua vida. Os traumas da tua vida. E que, neste momento, o Senhor toque nos teus filhos. No teu esposo. Que uma porta grandiosa de trabalho seja aberta na tua vida. E que você sinta acolhido por mim neste momento. E que nenhum mal possa chegar à sua tenda. E que, independente da minha religião. Independente de eu ser cartumante, cigana ou qualquer outra coisa que tu queira me chamar. Eu quero ser profeta na tua vida. Eu quero que tu tenha o teu negócio... Ó, gente. É forte essa prosperidade aqui que está chegando, tá? Eu vou pegar até pra mim essa prosperidade. Então, fecha os teus olhos e acredita no que eu estou te falando, tá? Adquira a tua promoção, não pra me honrar. Mas saiba que é uma moeda de troca. Na Bíblia está escrito que a gente deve fazer votos com a espiritualidade. Então, nesse momento, eu quero que tu saiba... Eu quero que tu saiba que... Deus vai abrir as portas. Ele vai quebrar as correntes. As correntes que estão... Travando a tua vida. Gente, tem uma pessoa aqui... Ela passou a tarde inteira com ânsia de vômito. Quem é essa pessoa? Uma azia, assim, ó... Terrível essa pessoa. E quando era perto de umas três horas, quatro horas... Meio que deu uma vontade dessa pessoa vomitar, mas não saiu nada. O senhor quer dar um grande livramento aqui pra essa pessoa. Aqui tem uma pessoa que comprou a promoção... Que vai comprar a promoção, aliás, hoje. E ela tem um marido chamado Renato. O senhor quer dar um grande livramento pro Renato. Aqui tem uma pessoa que comprou a promoção ou que vai comprar... Eu vejo que hoje... Preste atenção. Alguém chegou na tua frente... Foi hoje, tá? Apontou o dedo pra ti e disse assim... Eu não sei. Me parece que essa pessoa te desanimou. Tu contou um sonho e essa pessoa disse assim... Mas não é bem assim. Não, não é... Nem pensa... Ai, gente, deixa eu espichar a minha perna aqui. Tá linchado. Essa pessoa disse assim... Mas nem pensa, nem sonha assim, moria, que nem é assim. Eu comprei, mas não tive a consulta. Você só vai ter a consulta daqui 20 dias. Por favor, atenção. Então, vamos lá. Essa pessoa disse pra ti assim... Ó, fulano, nem sonha desse jeito aí que tu não vai conseguir. Eu vejo que o senhor tá quebrando essas palavras malditas... Que colocaram na tua vida. Aqui tem uma pessoa, gente... Que hoje... Ela foi fazer almoço... Se a pessoa comprou a promoção, vai comprar. Ela tava picando tempero... E ela cortou o dedo. E me faz saber, o Espírito Santo de Deus... Que quando ela cortou o dedo... Essa pessoa... Ela pensou... Em alguém. E essa mulher que veio à mente dessa pessoa... É alguém que tá fazendo mal pra ti. Aqui na live, gente... Tem... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita pessoa aqui na live que tá totalmente grossa de magia. Tem uma dessas pessoas que essa semana... Passou a semana inteira se coçando. Coça a perna. Coça a pé. Coça o pescoço. Empipoca o rosto. Quando a gente é vítima de magia... Nós ficamos... Vou falar os sintomas pra vocês, tá? Não temos vontade de levantar da cama. Dores de barriga constante. Alergias... Sem nenhum tipo de razão nenhuma. Ficamos irritadas. Cabelo cai. Unha enfraquece. Tudo que a gente vai fazer não dá certo. Coisas começam a quebrar dentro de casa. E tem mais. Começa a sentir cheiro o tempo inteiro de podre dentro de casa. Por isso que amanhã, aqui em Brasília... Nesse post que tá fixado amarelo aqui no meu feed... Terá um encontro... Porque eu vou abençoar a vida de vocês e quebrar... Barreiras. Porque, gente... Vamos conversar sobre espiritualidade um pouco? Vocês não pensem que eu, Chaline, não sou vítima de magia negra. Toda semana eu me faço uma mesa radiônica. Toda semana. Por que eu me limpo com as pedras, com o pêndulo... Meu marido faz. Porque vocês sabem que é eu e ele que temos o curso, né? Pra... Pra... Como diz... Pilotar ali a mesa, né? Porque... É uma... E toda vez que eu pego o pêndulo... E eu faço... Aparece magia feita. Não sei o que, não sei o que. Sabe? A inveja das pessoas sobre a vida da gente... Às vezes... Corrói. Tanto a pessoa que recebe essa energia... Quanto a pessoa que está... Sendo invejada. E outra coisa, gente... Que eu queria falar pra vocês. Eu vou contar um testemunho pra vocês. Teve uma pessoa que fez uma mesa radiônica comigo... Porque eu falo com certeza... Eu não cobro barato as minhas mesas radiônicas... A não ser quando eu faço promoção. Por quê? Vocês não tem noção do peso que a gente fica. Do peso que a gente fica. Um dia o meu marido fez uma mesa radiônica... E no gráfico de nomes... Aparecia... Que uma pessoa de letra C tinha feito algo... Pra esse homem que estava... E o que que acontecia com esse homem? Ele bebia dia e noite... E ele queria... Tirar a sua vida. E pasmem... A pessoa com letra C... Não era ex. Era da família. Que parecia um anjo... De candúria. Essa pessoa tinha inveja da vida desse homem. Então, assim... Não pensem, gente... Que o que as pessoas fazem não pega na gente. O que acontece é que Deus não permite que o diabo toque na sua alma. Só que a gente balança. A gente balança. A gente balança. Casamento acaba. A vida destruída. Passa vergonha. Faz isso, faz aquilo. Injustiçada. Sem fim. Fofoca. Por quê? As pessoas, quando fazem maldade... Elas enviam entidades maléficas pra tua vida. Por exemplo... Eu sou uma pessoa que eu não trabalho com rituais. Eu não faço trabalhos espirituais. Mas, pelo amor de Deus, não tenho nada contra quem faz. Eu faço tratamento espiritual. Que é dentro da mesa... Das mesas radiônicas da chamatrina. Então, quando a gente vai... Tem vezes que o pêndulo estoura, pra vocês terem uma ideia. E tem vezes que a gente faz uma mesa e a mesa fica pedindo... Porque tem o tempo, né? Ela fica pedindo pra mesa trabalhar um mês, dois meses com o nome da pessoa. Dê tanta inveja que tem em cima daquela pessoa. Eu conheço mulheres lindas. Lindas! Extremamente depressivas. As pessoas que não têm vontade de escovar os dentes. Por conta de bruxaria. Eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa que eu sou adepta a todas as religiões. Desde que seja para o bem do próximo. E eu, como uma bruxinha do bem, eu tenho que ter meios de me proteger. Né? Então, teve uma pessoa também que não conseguia vender um apartamento. Aí ela veio fazer uma mesa radiônica comigo e saía. Que ela não vendia por conta de uma coisa presa que ela tinha lá no passado. O seu... Tá, tá, travou? Uma ligação, um karma, uma coisa assim. Ai, na outra semana ela conseguiu vender um apartamento que tava parada no milésimos de semana. Então vocês entendem que muitas vezes até uma palavra que alguém te lança, fica aquilo vibrando na tua energia pro resto da vida. Pro resto da tua vida, tu não sai, tu fica naquele buraco, não consegue conquistar nada. Na vida amorosa, um caos. Então o que que eu falo pra ti? Para! Para de... E outra coisa. Outra coisa, gente. Para de achar também que tudo é espiritual. Por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa que ela se queixava muito de dor na barriga. Vou dar exemplo, sem expor nomes, lógico, né? E ela dizia... Chai, eu tenho certeza que fizeram algo pra mim, porque não sei quem já me falou que tem um trabalho feito, bêbê, bêbê, bêbê. E eu disse, olha, aqui no meu diagnóstico, porque tem ali onde tem as doenças, tá mostrando que é algo no teu estômago. Eu não vejo nada feito, eu vejo que é algo físico, uma feridinha aí. Não, Chai. Porque eu tenho certeza que não, porque fulano me falou que fizeram uma coisa... Adivinha? Foi no médico, estava com uma ferida no estômago. Então, gente, a gente tem que saber separar. No mundo existe um equilíbrio de coisas. Por exemplo, Chai, eu quero uma mesa radiônica do amor, eu quero que fulano fique na minha vida. Primeiro, eu abro as cartas. Fulano, está no destino de ciclana? Porque não adianta a gente só ser zoaiuda, a gente querer o dinheiro da pessoa pra fazer algo que lá na frente vai prejudicar a vida da pessoa. É que nem hoje que aconteceu na fila. A pessoa veio toda empolgada pra mim, Chai, o que que tu fala desse cara aqui? Ora pra mim, pra ele. E na hora, Deus deu uma chapuletada. Eu disse, olha, eu vou até orar, mas... Aqui está parecendo uma traição. Aí, pra que que eu vou fazer uma mesa radiônica pra uma pessoa, que lá na frente vai ser apunhalada. Sendo que ela vai me dizer, mas tu fez, não deu... Não é que não deu certo. Tu fez, mas não foi, né... Então, o mais importante é fazer algo pra pessoa se ajustar na vida. E segundos depois, a pessoa que estava atrás, conhecia a pessoa da foto, e tananã, tananã. E não vou contar o resto que não veio ao caso. Vocês entendem como é que é a espiritualidade, gente? E outra coisa que Deus está me falando pra falar pra vocês. Sinais, gente. Deus mostra sinais. Teve um outro caso, gente. Deixa eu contar pra vocês uma. Essa eu vou ter que contar, porque eu até bloqueei a pessoa depois. Porque eu não me aguentei, gente. De verdade. Olha, eu não me aguentei. Teve uma pessoa, enfim, uma pessoa que eu nem chamo de cliente, né? Porque eu nem quero uma pessoa assim, como cliente. Me incomodou, me incomodou, porque queria tal da chamada de vídeo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse que não. Mas que... Olha o que eu falei, gente. Bem assim eu falei, tá? Que com uma mesa radiônica, nós poderíamos tirar a energia do ex-marido que está acumulado com uma pessoa, com uma mulher e ele tende a ganhar na justiça. Gente, essa mulher me colocou a boca. Porque tu é uma mentirosa. Não sei o que. Porque o juiz, não sei o que, já falou que as guardas... Daí eu falei, mas por que que tu... Então por que que tu perguntou se tu sabe que as guardas das meninas vão ficar contigo? Tu não precisa de evidente então, mulher. Adivinha, gente. Uma semana depois, aconteceu o tal do... Como que a gente é de dar o diz? Perdeu a guarda das duas meninas. Meu Deus, mas essa mulher me mandou uma bíblia. Me mandou uma bíblia... Me enchendo o saco assim, de um jeito. E eu disse, olha, se tu tivesse feito uma mesa radiônica e ouvido que o espiritual falou que estavam tramando e tu ter uma proteção... Tem gente que acha que é só pra... Ai não, porque quer fazer uma mesa radiônica, por isso que tá falando isso. Nem todo mundo precisa de mesa radiônica, gente. Claro, seria bom todo mundo fazer, né? Óbvio. Mas assim, não é assim. Então perdeu a guarda das filhas. Bloquei, porque foi uma mal educada comigo. Me xingou... Tinha não sei quantas pessoas na fila, passei ela na fila. Pra vocês terem uma ideia. Então assim, gente, não é fácil trabalhar com o que eu trabalho. Muitas vezes, as pessoas ficam bravas contigo. Elas querem o João, que seja o João, o amor da vida delas. E elas não querem saber. E aí elas me perguntam, Shai, mas o que eu faço? Daí eu não gosto quando me perguntam assim, tu faz alguma coisa pra mudar? Eu não faço trabalhos espirituais, gente. Doblãs, me alcança uma mesa aqui. Eu faço o que eu estudei pra fazer. Né? Dentro do tratamento espiritual da terapia. Aonde tu envia, né? Da radiestesia e apometria. Se você quer procurar alguém pra fazer amarração, esse tipo de coisa... Beleza, mas eu não faço isso. Que é... Isso aqui se chama mesa radiônica, ó. Tá vendo, gente, ó? Cada gráfico aqui limpo. Essa mesa que a gente tem aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. É uma mesa completa, tá? Aqui, tu vai colocando o pêndulo. Aqui tem as semanas, ó. Por exemplo, assim... Shai, tem uma energia de acidente no meu caminho? Vamos supor que eu vi nas cartas. Quantas semanas? Aqui aparece as semanas, ó. Os gráficos de limpeza. Dá pra colocar até o celular limpar. Eu tenho uma mesa que ela limpa até a energia do celular. Então, limpa obsessores. Que linda, Shai, eu já fiz a mesa da chama violeta. É lindo. A gente tem muitas mesas. A gente... Eu investi mais de 60 mil reais, tá, gente? Em produtos de mesa radiônica e curso. Porque vocês... Ah, e outra coisa. Eu faço as minhas mesas e mando imprimir. Essas aqui a gente pediu pela internet. Só que... Ah, eu gosto de canalizar a mesa. E imprimir. Tá? Tem a Gabriela, do meu irmão Vitor, que ela faz no Canva. Do jeito que eu peço. Por exemplo, assim... Quero uma mesa radiônica pra animalzinho. Que eu tô tentando fazer uma pra bichinho. Tô tentando criar uma pra animalzinho. Tô tentando... Que ainda o espiritual tá moldando ali pra ver como é que vai ficar. Então, eu crio como eu quero. Depois eu só mando imprimir. Com o papel mais durinho, né? Então, eu adoro, gente. Só que eu queria deixar claro que não é trabalho espiritual. É um tratamento aonde... Dentro daqui, a gente até consegue tirar o quê? Chips implantados. Vampiros energéticos. Outra coisa que dá pra tirar. Carmas hereditários. Cheguei agora. Tenho uma curiosidade. E a mesa se faz em alguma data específica? O que me ensinaram dentro do curso, tá, gente? Porque eu sou muito estudiosa. Eu sei que cada vez que eu e meu marido vamos fazer a mesa, cada um de nós tem um mentor. A linhagem dele é mais de curandeiro, mais da questão de índio e tal. Eu tenho mais a parte da medicina, tá? Então, eu gosto de fazer antes da meia-noite. Ou antes das 23 horas. Porque, gente, tem horários que puxa muito o obsessor. E outra coisa. Pra manipular uma mesa dessa, não dá pra ser qualquer pessoa. Porque tu mina a vida da pessoa de obsessores, tá? Então, limpa carmas hereditários. Abre os caminhos. Deixa eu ver o que mais. Remove energias densas. Protege de acidentes. De coisas enviadas, tá? Então, por exemplo, assim. Eu tenho a mesa da... Eu tenho tudo separado. Porque como eu sou a Ariana, eu não gosto de fazer um bolo. Fazer tudo junto, tá? Então, lá na minha casa, lá em Arechim. Eu trouxe aqui... Quantas mesas que a gente trouxe aqui? É, três mesas. Tem gente que gosta de usar uma mesa pra tudo. Tá? Então, eu posso usar essa mesa aqui pra todos os clientes, por exemplo. O cantinho dela mostra tudo o que você pode... A família, a sociedade, a sucesso. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. É bem interessante. Eu amo. Eu sou apaixonada. Aqui, ó. Tá vendo? Saúde, finanças, sucesso. Aqui, então, a proteção. Aqui o pêndulo vai responder sim ou não. Aqui a gente coloca o que a gente chama de testemunho. Que é o nome e os pedidos da pessoa. Tá? Então, eu costumo colocar foto também. A gente costuma colocar foto. Aí, essa aqui é da prosperidade. Ó, gente. Que legal. Ó. Então, aqui ela tem os estudos. A chave mestra da riqueza. Tá? Aqui tem pra limpar energias densas. E aí, tu coloca a deusa, no caso, trabalhar. E aqui também tem um negócio muito interessante, gente, ó. Passado, vidas passadas e futuro. Onde que tá o erro? Que nem eu disse, muitas vezes a gente detecta na mesa problemas lá dos tataravós, dos bisavós e tudo mais. E tem uma que eu amo muito, que é essa aqui, ó. Que eu me adaptei mais e que eu gosto bastante. Limpeza energética. Que é a limpeza energética da chama violeta. Olha. Por exemplo, assim, ó. Sei lá. Tem uma pessoa que, vamos supor, né, um adolescente que tá passando por dificuldades e tá vendo coisa e a sua mediunidade está florando. Então, a gente usa, né, por exemplo. Ah, e tem um detalhe muito importante que eu vou contar pra vocês que é assim. Antes de você ser um operador de mesa radiônica, existe um gráfico que a gente fez, esse gráfico, tá? Onde a mesa te dá uma, como é que a gente fala? Um grau pra te ser radiestesista ou não. Se o grau dá abaixo de 30, você não pode ser operador de mesa radiônica. O pêndulo responde. Graças a Deus, tanto eu quanto o Michael ficou, na verdade, do meu marido ficou um pouco mais alta que a minha. Falando a verdade, o dele ficou no máximo, que é 360. E o meu, na época, ficou habilidade 240. Mas agora a minha habilidade já tá em 360, né, lógico. Porque eu estudei e tudo mais. Então, e daí tem esse gráfico de Boves, que eu vou explicar um pouquinho rapidinho pra vocês, que eu acho bem interessante, olha. Pra quem entende, né, de mesa radiônica, aqui se chama gráfico biômetro ou gráfico de Boves. Esse biômetro, ele vai de mil a 10 mil, tá? Ó, doenças, daí aqui tá escrito assim, ó. Doenças, energias destrutivas, energias vitalizantes, bem-estar, saúde. Então, se esse gráfico tiver abaixo de mil, provavelmente essa pessoa tende a adoecer, tá? Ou essa pessoa está com a, como que a gente fala, energia vital muito baixinha, tipo assim, quase indo de arrasta pra cima. Aí, no próprio pêndulo, a gente equilibra. A maioria das clientes que vêm até mim, elas estão abaixo de mil. Porque a pessoa já vem toda, né, ruim assim. E às vezes, quando eu olho a minha energia, gente, tá bem baixa também. Eu acho que por tudo que eu carrego, né. Aí eu vou lá, e aí eu peço pro pêndulo de novo, a energia já subiu. Então, essa, você vende a mesa montada, sim. Eu, a gente também canaliza a mesa, pra quem tá começando agora, e a gente envia. Caso tu quer ser um radioestesista, eu gosto de montar a mesa, canalizo a mesa que a pessoa pode usar. Eu já fiz uma, duas mesas. Uma, eu canalizei uma mesa do amor, que tem uns cupidos. E uma mesa de borboleta, linda, só que eu não trouxe ela. Infelizmente, eu deixei lá na, lá em casa. Eu trouxe as, as que tem tudo. Deixa eu contar outra coisa da mesa radiônica, que eu acho muito interessante, gente, que é o seguinte. Dentro dos gráficos, que a gente tem muitos, a gente tem milhares de gráficos lá em casa. Ele, ativa florais energéticos. Ele já ativa mentores espirituais, psiquiatras, médicos espirituais, pra fazer o tratamento pra ti. Por exemplo, o pêndulo diz qual tipo, qual tipo de floral que essa pessoa precisa. Já ativa. É muito bom, gente. É muito bom. O meu marido, ele gosta mais da parte de ativa floral, de tratamento e tal. Eu gosto muito da parte de questão, como diz, próspera. Eu amo trabalhar com aquela mesa amarela que eu falei, tá? Enfim, gente. Uma aula aqui pra vocês, tá? De mesa radiônica. E outra coisa. Cobra o valor que tu achar que tu deve cobrar, tá? Eu cobro, não cobro um valor barato pras minhas mesas radiônicas, tá? Até porque, gente, eu, nossa, eu gastei horrores com o curso, com o material, né? Então, eu valorizo essa questão sim, porque é um estudo. Não é qualquer coisa que tu vai ali, faz uma cagada na vida da pessoa e deixa a pessoa sem tratamento nenhum. E debloqueia a pessoa e vai, pega o dinheiro e some. Não. Eu fico ali pedindo se tá bem, né? Se... Como é que tá? Tá bom? Então, gente, quem já é terapeuta e quiser canalizar uma mesa comigo, eu posso preparar ela bonitinha pra ti. Depois eu te dou em PDF e tu só imprime e usa a tua mesinha da maneira e do jeito que tu quiser. Tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com a parte da luz, de mestres mesmo, tá? Existe, pelo que eu estudei, mesas, tipo, outro dia eu vi uma mesa na internet de orixá. Mas eu não... Não... Eu não gosto de operar com a questão de orixá, tá? Eu gosto mais da... Da questão... Bezerra de Menezes, Anjo de Guarda, essas coisas. Tá bom? Então, eu acho que foi uma aula bem interessante de mesa radiônica, né? E... Deixa eu ver... Gente, não se esqueçam que amanhã aqui em Brasília tem um encontro poderoso e eu queria pedir uma opinião pra vocês. Posso? Qual cor que vocês acham que eu uso amanhã? Eu tô indecisa na cor, tá? E eu quero saber qual cor que vocês acham que eu devo usar. Me dão uma dica. Eu já usei verde, já usei azul, já usei branco. Me dão uma dica de uma cor maravilhosa. O que que vocês acham? Eu tô entre amarelo e roxo. O que que vocês me indicam? Amarelo? Tá. Eu vou ir num shopping então amanhã comprar uma roupa amarela. Quem ganhar... Porque tem bastante gente dizendo que é pra eu usar amarelo ou lilás. Então, eu vou ver qual dessas cores que vai ficar legal pra mim, pra minha equipe. Pra eu ir no encontro amanhã ver vocês, tá bom? Então, agora, gente. Eu vou sair da live dez minutinhos. E eu vou esperar vocês adquirirem a promoção. Eu volto aqui. Nós vamos fazer os montinhos, tá? E nós vamos fazer previsões para o Brasil, para o mundo. Gente, olha isso. Se tiver alguma... Olha isso, gente. É de Deus que tá no céu. Se tiver alguma cabeleireira, Leila, amanhã em Brasília, disponível pra vir no hotel da Chai. Se quiser fazer parceria pra vir me maquiar e fazer meu cabelo por evento. Bora pra cá. E vem aqui no hotel que a gente vai se maquiar. Porque eu tô parecendo o Mr. Bean. Tá bom? Beijão. Até daqui a pouquinho.